Salve, salve rapaziada, então bora ir pra mais um vídeo, tá rapaziada? E pra você comprar o menu, o link na descrição, o primeiro link que tá aí na descrição, o Discord é da nossa loja, tá? Lembrando que lá nós tem removedor de ban, remove qualquer ban de servidor, você pode voltar 50 vezes no mesmo dia, no mesmo servidor, tá? E temos também o tick menu pra você comprar o link na descrição, não tem erro, tá rapaziada? Eu já vou mostrar pra vocês aqui que eu tô com a embot ativada, ó, embot puxa, ó Aqui também, ó, tá vendo a embot puxando, ó, eu vou andando, a mira vai seguindo junto, cara, eu vou seguir o cara da moto aqui, ó Ó, então eu vou ativar aqui na opção de arma, ó, é, munição infinita, então, ó, 53 barra 10, toda vez que eu atirar, ó Não vai gastar sua munição, tá rapaziada? Então se você quer de facção e não quer gastar suas balas no meio da ação, você só ativa aqui o munição infinita Então você vai atirar aí e não vai acabar, vou puxar aqui também, é, especial carabine, se liga Ela vai fazer ação com essa arma aqui hoje, tá rapaziada? Especial carabine aqui, ó, ela vai esperar anoitecer Eu vou tentar ser recrutado na facção aqui e eu vou descer pista pra roubar os carros dos caras, tá rapaziada? Roubar carro, loot, cutique menu, tá? Vou mostrar aqui pra vocês também, ó, ó Ó, não acaba a munição sua, se você der um de armas aqui, ó Ó, as armas vai tudo pro seu inventário, com as munição inteira, tá rapaziada, ó Tô com as munição, você viu que eu sapequei tiro pra arregaçar e não acabou a munição das armas, tá? Então não vai esperar anoitecer aí, nós vai tá farmando prer na rua, em ação de rua, tá rapaziada? Eu já vou aproveitar, vou ser recrutado na facção aqui Daqui a pouco vai começar o assalto, que agora é 18 horas e 28 minutos aqui no servidor 6 e meia da tarde aqui no servidor E eu vou começar a farmar, rapaziada, roubar carro Daquele jeitão, tá rapaziada? Vocês curtem conteúdo assim, rapaziada? Deixa o like aí Se inscreva também pra vocês não perder nada E um forte abraço e tamo junto, tá? Eu vou, já vou copiar a roupa aqui de um cara Vem aqui, ó, lista de jogadores Ó, cê tá doido, pega essa skin aqui, rapaziada Se eu quiser me infiltrar no meio da facção e E roubar o carro dos caras, roubar baú, essas coisas, eu já consigo, tá rapaziada? Então eu vou tentar ser recrutado numa facção ali Eu vou tentar mostrar pra vocês sendo recrutado Se eu conseguir, eu mostro pra vocês que eu fui recrutado, tá rapaziada? Se eu não conseguir, eu vou descer sem faca e sem nada na pista mesmo Vão começar a lutear os caras, tá? É, eu vou tá mostrando aqui pra vocês lá no meu Discord Quem é cliente tem o acesso de Trigger, tá? Toda semana eu posto a Trigger lá pra você tá pegando o carro, tá? Aqui é uma Trigger, tá rapaziada? Que você dumpa o servidor e monta a Trigger, tá? Então eu vou puxar um carro aqui através dela, tá? Então eu vou pôr aqui Rmod Skyline Trinta e quatro Opa Aí rapaziada, já tô com a Trigger montada aqui Rmod Skyline 34 Vou spawnar aqui, ó O carro já vem pra nós, tá? Então você já consegue ter os carros VIP do servidor É só o teu nome do carro, tá rapaziada? E você já consegue pegar qualquer veículo do servidor, tá? Eu vou comprar a mochila, como ela vai farmar hoje no servidor Ela vai fazer ação em farmar os caras pra rua Eu vou comprar a mochila, que eu vou precisar de bastante espaço Porque é muito útil que você consegue quando anoitece Que não serve, tá rapaziada? Aí você já aprende também, ó Eu vou descer do carro, ó Desceu do carro, ele vai ficar aberto Ó Você aperta o F, ele vai ficar aberto Aqui que eu vou fazer Eu vou descer, eu vou apertar o ponto Na hora que eu aperto o ponto Ó, o carro tá trancado Então vocês randolam, não conseguem roubar teu carro Esse cara aqui tá vivo Já vou finalizar ele aqui pra ela garmanta o seu fresco Aí Agora morreu Vou comprar aqui uma mochila Duas mochilas Três mochilas, tá rapaziada? Vamos equipar elas, tudo Eu já atingi o limite máximo Eu já tava com mochila e nem sabia, tá rapaziada? E vou comprar aqui também um rádio pra dar disfarçar na ação, tá? Eu não possuo dinheiro Meu Deus, tô sem dinheiro aqui Zerei a banca, tá rapaziada? Então eu vou vender uma arma aqui, rápido E vou pegar um dinheiro pra nós comprar uma rádio, tá? Deixa eu vender pra esses caras aqui, ó Olha lá, o cara tá dando ré aqui Ei meu pit, salve Meu rei, mano, tô precisando de uma grana urgente pra comprar umas paradas aqui na lojinha Que você não consegue fortalecer ou te vendo uma arma aí e tu compra de mim ou compra a parada aqui? Vai, cadê? Eu tenho uma G3 aqui, mas só que tá com três munição só, pai, interessa? Pode ser, vai Eu faço por 200 conto, o que que você acha? 200? Pode ser Demorou Vou mostrar pra você que não é mentira, eu vou equipar ela aqui, ó Ó, tá vendo aí? Uhum Deixa eu ver aqui Vai, cadê? Pera aí que eu vou te passar aqui 200 conto, o que tu fala é 200k, né? Mas só que eu só tenho... Isso, mas só que eu só tenho 13 munição, mano Caramba, a munição dela é quanto mesmo? Se comprar assim, é... É 2k cada uma Você tá sem espaço, equipa a arma aí, equipa a arma que eu te passei Abre a mochila e equipa rapidão Cadê? Aí já Ó, já te passei as munição também? Eu vou abrir meu RG aqui Oi É... 87383 87383 É isso Kiman Kiman, né? Aí, papai, aí, ó 200k, aí, ó Tamo junto, cachorro Salvo o dia, hein? É nóis, molecote Aí, rapaziada Fiz dinheiro muito fácil aqui E eu vou comprar um rádio daquele jeito Já comprei o rádio ainda Sobrou grana aqui, ó Já tô com 200k aqui no meu RG Vou até acessar o banco aqui de novo, rapaziada Aí, ó 198 mil no banco Vendemos uma G3 aí por preço de banana E agora nós vamos esperar anoitecer E começar a fazer pista Roubando os caras, tá, rapaziada? Enquanto isso, eu vou tentar ser recrutado na FAQ E assim que eu for recrutado, nós já volto aí, é, Vral, fechou? Fala, Pete Salve, posso entrar aí pra trocar um papo com vocês aí? Na humilda Tá aqui, quer falar contigo Quando a gente entrar aí Demorou, pô Vou colocar o carro pra dentro, beleza? Põe aí, deixa eu destravar pra você Aí, pode pôr, pode pôr Tá aqui, o moleque aqui quer falar com você, ó Fala que é do Vaticano, pô É do Vaticano Aí, rapaziada Tô na FAQ aqui Já vamos meter o louco aqui no... Tá aqui, é aquele lá em cima, ó Nossa, ele tá lá em cima, ó Consegue descer aí? Tá descendo aí, porra Nossa, morreu Matou o cara, véi Matou Tu matou o Caqui, velho Meu Deus, mano Ô, Caqui Ô, Caqui Cê tá bom, meu querido? Bom, mano É o... Desabou É o Brito aqui, pô Zé Brita Ô, bichão Desabou Mano, acontece Eu tomei PD da FAQ minha lá Da Vaticano Porque os caras... Porque os caras não estavam fazendo ação, entendeu? Daí eu falei Mano, eu vou sair Porque vocês não estão fazendo ação E eu vou tentar ser recrutado ali Nas parcerias ali de cima do Motoclube, pô Cê não consegue me recrutar aí, não, pô? Não consigo Tu tá com o BL, não, mano? Já tirei a BL Já tirou? Já tirei na hora Deixa eu pegar aqui pra você, Caqui É 87383 O que que aconteceu, Caqui? Pera aí, cara Isso, que ima, meu patrão Olha aí, mano Já é Ô, Caqui Deixa eu falar pra você Deixa eu ver se você já acertou aqui Aí, ó Novato Furio, meu patrão E eu consigo já subir como membro com você aí? Pra fazer a boa? Ô, mano Tem aquele bagulho, tá ligado? Tipo assim Tu... Conhece o DG? Mano, já ouvi falar Que eu já vim trazer uns par de carro aqui, entendeu? Ah, tá ligado Na hora que eu cheguei Na hora que eu cheguei ali Eu já falei Mano, chama o Caqui pra mim ali Porque eu já troquei Dex umas par de vezes aí, pô Quem é o teu 01 de lá? Mano, nem lembro, velho Porque, mano Tava uma muvuca no rádio ontem Foi, mano Não dá pra ficar nessa faca aqui, velho Os caras é muito, muito doidos Os caras nem pistam Mas os caras estavam saindo, pô Então eu entrava Ficava roubando o carro pra rua Vim aqui, fazia uma grana com você E depois metia a marcha, entendeu? Aham Vai lá, vem cá Pra pegar o rádio Tá ligado, tá ligado E vocês estão trampando com o que aqui ainda? Com a mesma parada? É, com a mesma parada Falei que o carro era do meu amigo Do Miguel Falei que o nome do meu amigo era da Ravio Só que o nome do carro lá Era trem em barro Não tem nada a ver Tá ligado? Aham Aí o cara foi de falar Aí tem que ir mais tarde A gente vai ver se na marca uma açãozinha aí, mano Niobe, o banco Alguma coisa assim, entendeu? Ó, vê se ficou boa, sim Ficou top, ficou top Show de bola Deixa eu falar pra você É... Vocês vão sair que hora pra pista? Ó, falar real Agora nós tá com... Que o pessoal tão... Tipo assim, tá ligado? Feriado o pessoal vai... Ficou até 4 horas da manhã aí O... A elite Um bocado de tropa aí, tá ligado? Aí provavelmente tem uma tropa dormindo Por conta do feriado Outros estão pra casa de... Tá ligado? Entendeu, entendeu, pô Saindo um pouco da invenção aqui Mas aí mais tarde começa a aparecer o pessoal, mano Demorou Viu? E você consegue fazer a boa pra subir o de membro? Pra mim já fazer uns corre pra rua aí, pô? Porque eu preciso levantar a grana Os caras simplesmente Deixou o soco... Deixa eu ver o que eu tenho no inventário aqui, ó Deixou o... É 87383 Qual é teu nome? É Kima Hã? Kima, Kima Kima, Kima Kima, né? Isso Os caras da FAC lá, pô Os caras da FAC lá Deixou com duas... Five E 65 munição só, pô E rádio e... E o que mais aqui? E 52 munição de G3, pô Aí, rapaziada Fui recrutado Já consegui meter o Johnson aqui no 01 da FAC É muito fácil, vanda Cadê o Rússia, hein? Já consegui meter o Johnson Tô como membro Pegar um rádio, pegar um rádio Já copiei a roupa do cara da cara de pau aqui Agora é só descer pra pista Oh, muito tempo, meu querido Pode ir pá, pode ir pá Eu vou fazer o quê? Pegar um Skyline aqui, né, pai? Aí, ó Peguei um Skyline aqui Até travou o meu PC, velho Deixa eu dar um teleporte pro próximo aqui Que eu nem sei que facção que é essa, tá, rapaziada? Eu só fui recrutado mesmo Desce do meu carro aí É meu, cara? Tá doido? Desce do meu carro Desce do meu automóvel Aí, rapaziada Tô recrutado aqui Já era Passa a rádio pra mim aí A rádio da FAC Calma aí, você era do Vaticano? Isso E esse carro ali? Aquele Skyline ali atrás nasceu, não? Isso, Zé Eu roubei dos caras lá, pô Ah, então eu vou pintar Pode pintar 222 Demorou Vou entrar na rádio aqui Falou E aí, minha tropa Tô dentro, hein Esqueça É ele É ele Rapaziada Já deu pra ver Não tem proprietário essa bagaça aqui Foi mal Pera aí, criança Criança, rapaz Ô, deixa eu falar pra você Tem que ter mola pra desmanchar os carrinhos, meu patrão Não Só trazer Tem que ter cargo Ah, tem deu, tem deu É nóis Tem que ter cargo Demorou Não me chame de criança, não, viu? Tem de cara aqui, Rodrigo Aqui dentro com a roupa da máquina Tem lá quem que é, mano Tem Eu vou descer Eu vou pegar um tratamento ali, pô Mataram um dos nossos aqui Mataram? Rapaziada, já fui recrutado É dos nossos, pô É dos nossos Já fui recrutado Deixa eu sair dessa rádio aqui, velho Meu Deus Aí, rapaziada Fui recrutado fácil Como vocês podem ver Que o bagulho Se você desenrolar com o 01, filho Tu vai longe Já tô como um membro Então já vamos descer na praça ali Vamos ver como que tá o desmanche desse servidor, tá? Daqui a pouco vai começar um assalto Mano, esse vídeo vai ficar muito grande Mas não tem problema Vai ficar grande assim pra vocês mesmo Vamos descer ali na praça ali Pra ver como que tá o movimento desse desmanche Tá? Vamos catar o melhor carro VIP que tem aqui perto Sonata, I8 Ó, já começou a aparecer os carros aqui, hein? Nossa, o cara desceu da I8, mano Tem até um mini-tank aqui, rapaziada, ó O cara tá no mini-tank aqui, ó Caraca, bicho Vai, desce, desce, porra Cadê, cadê a I8 aqui, ó? Tem um cara com um mini-tank aí, velho Deixa eu puxar essa I8 aqui, ó Nossa, rapaziada Tá tendo ação aqui perto Deixa eu ver onde que tá tendo essa ação aqui Que já vou mostrar pra vocês como que farm É ali atrás, ali, ó Nossa, mano Que bagulho doido que tá tendo aqui Tá tendo ação, velho Já vamos começar a farmar aqui mesmo, ó Já morreu dois caras aqui, ó Revistar jogador Revistar Você não pode saquear um policial Ah, o cara é policial, rapaziada Seleciona aqui, ó O cara na minha frente aqui, ó Você vem aqui Dá um revistar, ó Já começa a catar o loot do cara, ó Pistola Corda Dinheiro sujo Já farmamos bem aqui Dinheiro sujo Mais dinheiro sujo Tá, rapaziada, ó Mais dinheiro sujo Então ela ficou aqui com muita grana já Fajuto e Five Seven Parece que o cara deram o god no cara O cara tá passando rádio Mas infelizmente foi Vral já, velho Vamos revistar esse outro cara aqui, ó Esse cara aqui é médico Ou é polícia Rapaziada Pelo menos aí Já farmamos bem aqui no comecinho do vídeo, hein Duzentos e vinte e dois mil Dinheiro sujo Five Seven Só revistando os caras, tá Os caras tá quente Deixa eu desmarcar aqui Vamos catar a nossa I-8 Vamos subir lá em cima Lá no motoclube agora Pra nós ver como que tá o movimento Lá do Do desmanche nesse server Aqui, tá, rapaziada Deixa eu passar uma rádio aqui, ó Tendo uns caras aqui já, ó Rádio 222, né E aí, rapaziada Ô, fale-me Mano, eu tô aqui na praça aqui Eu passei a chavinha Não abri o I-8 Mano, tem uma tropa atrás de mim aqui Se eu conseguir despistar os caras Eu já vou entrar em bicana aí, demorou? Não, não, não Para antes, tá É, eu tô tentando dar fuga dos caras aqui, mano Tem quatro caras atrás de mim Você quer QRR? Não, não Eu vou tentar despistar Os caras tá bem pra trás aqui Eu tô armado Se você quiser QRR, eu já vou Não, não Fica tranquilo Parece que os despistam Onde você tá? Onde você tá? Tô aqui perto da HP aqui Eu já despistei os caras Tá susto, tá susto Eu vou subir aí, mano Já vou desmanchar aí, oito Demorou? Não, não desmancha Nós pinta Independente Vai pintar, desmanchar É a mesma coisa Tô chegando aí Nossa, mano Tá doido Tem grandes diferenças Demorou, demorou Tô chegando aí Do cara é da fac, velho Do cara é da fac Tu acha que... Aí, rapaziada Já consegui meter o de ouço De novo aqui no Nos kit da facção Eu vou chegar lá Desmanchando isso aqui E vai ser 100% Pra nós de lucro Tá, rapaziada Já saqueamos os caras Ali perto da praça Já trouxemos aqui A I-8 também Deixa eu esconder aqui O SP de veículo Aí, ó Deixa eu vir aqui no red Aqui Fazer um negócio Deixa eu vir em MISC Aqui, ESP Colocar a distância Aqui de 100 metros Tá, rapaziada Pra não ficar muito Poluída a tela Já tá anoitecendo É 10 da noite Aqui, ó Deixa eu entrar Desmanchar já Esse carrinho aqui Pra nós Mano, achei O servidor perfeito Pra farmar, rapaziada Cadê o Brip Pra desmanchar o carro Aí, rapaziada Tô desmanchando O nosso primeiro carro Aqui na facção, hein Cê tá doido, rapaziada Se esse servidor Tivesse sistema De pé de cabra, mano Não ia farmar Muito loot Com os porta-mala, tá Infelizmente Esse servidor aqui Não dá pra Abrir o porta-mala Mas dá pra você Pegar os carros E desmanchar Então agora É 22 horas e 24 minutos Da noite Aqui no servidor Acredito que o assalto Começa as meia-noite A hora que começar A meia-noite Não vai sair E começar a roubar Os caras pra rua, tá E assim que anoitecer E tiver tudo certinho Eu já Eu já retorno, tá Vamos só desmanchar Esse carrinho aqui Vamos ver quanto Que vai dar De dinheiro sujo Se tá compensando Ou não Ficar no desmanche Tá compensando, rapaziada 450 mil, véi Já tamo aqui com 600 Quase 700 mil Dinheiro sujo Se nós for lavar Essa grana aqui Malemada Vai ter aqui Um 400 mil Dinheiro limpo Mano, esse servidor Tá bom de farmar, tá No próximo vídeo Que eu vou terminar De gravar isso ainda Eu vou trazer um vídeo Só lucrando no desmanche 100% Fazendo ação com os caras E a hora que eu Neitecer aqui Nós vai fazer pista Vou tentar chamar Os caras da facção Pra fazer pista E é isso, rapaziada Servidor tá bom pra farmar Tá bom pra jogar Um forte abraço E a hora que é anoitecendo Aí volta Pega aí, ó Só pega a arma aí, demorou? Só não vai catar Meu dinheiro sujo A 5? É, pega a 5 e a munição Só não vai catar Meu dinheiro sujo, demorou? Aí, ó Ah, tá Pega a munição também Aí, GG, pô Tu queria vender coca Pra comprar arma, hein? É Também Entendeu, pô, mas tá suave Sai pra fora lá Senão os caras te matam Demorou? Demorou, demorou É nóis, cachorro Valeu, mano É nóis, tamo junto, hein É nóis lá do México Lá, mas é Ah, eu sou Eu sou da rua Só tô infiltrado aqui Dentro da faca, entendeu? Ah Pode crer Pode crer Aqui é do mano Cabelinho, parceiro nosso Lá Aqui é o Zé Brita, pô Vocês são de que faca? Porque esse uniforme Não é daqui, né? Mano Eu Eu era da Eu não sou da rua Eu só entrei aqui Copiei roupa dos caras E tô infiltrado, entendeu? Ah Pode crer É que os caras vão sair em ação daqui a pouco Que eu vou meter marcha com os caras Mas não tem parceria com o México? Ó, faz a boa aqui também, patrão Ó, minha revista aqui leva uma Five pra você Só pega a Five, tá? Não vai catar o dinheiro sujo Ó, nós não tem parceria com os caras aqui Agora tem comigo, fi Agora é o Zé Brita Pega aí só a Five e a munição, patrão O cara falou que nós não temos parceria com vocês Não, mas quando você quiser parceria Eu quero falar com o Zé Brita Eu vou estar aqui e eu faço 100% pra vocês, demorou? Beleza É nóis, tamo junto Valeu aí pela Faz É nóis, só meter marcha Tô, vou dar uma moto aqui pra vocês também Quer me dar um VIP também não, mano? Você tá Oi Ih, valeu Ô, louco É dos menores ali, pô A moto Dá pros menores aí, ó Pega aí, menorzada Leva a moto aí Leva teu parceiro também com ela aí Tu é god, cara? Tu é god? Sou, sou, sou Saca um Vamos a pista Saca uma dessa aí, vamos a pista Eu vou, vou Só vamos esperar anoitecer pra nós ir pra pista, pô Ah, é um horário aí já, pô Dois minutos? É É Dois minutinhos só Então bora, deixa eu pegar uma moto aqui pra nós Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Já puxei minha arma aqui, tá, rapaziada Aí, ó Vamos ver se você é bom na bala mesmo, hein Aí, esses caras aí, ó Calma, calma, segura A polícia tá... Ó, dá Lamborghini aí, dá Lamborghini Dá Lamborghini? Aí, ó Dá Lamborghini, dá Lamborghini? Vamos com a tua cara aqui Deu voz em nós, deu voz em nós Calma, relaxa, relaxa Sai, sai Ai, drop tático Ai, 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 ai Nossa Um já foi, rapaziada Qual foi, qual foi, qual foi? De carro, pai De carro Rapaziada Preciso de reforço aqui perto do motoclube, mano Acabei de derrubar um Mas derrubaram um do nosso aqui Vem, 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 rápido Metendo louco aqui, rapaziada Matei mais um ali, ó Nossa, esse aimbot tá muito bom Tem muita gente aqui Venha, venha, vem geral Vem geral Aqui perto Vamos montar a localização do seu lar Tô metendo louco aqui, rapaziada Porque eu vou revistar esse cara aqui, ó Aqui perto aqui do banco central, mano Carro vermelho Aqui no carro vermelho Vem comigo, vem comigo Tem um em cima do carro aqui, ó Mas tô cercado, velho Tô cercado Nossa, veio até a polícia, mano Veio até a polícia no bagulho aqui Matei o porícia aqui Nossa, eu tô cercado, filho Cheio de gente Deixa eu saquear esses caras aqui invisíveis Vou meter o pé, mano Deixa eu revistar aqui, ó E vou meter o pé Amo, pistol Item Nem tem imagem do item Nem tem nem imagem Deixa eu saquear o outro cara aqui, ó Tem isso aqui, só tem uma 5 Deixa eu meter o pé Deixa eu meter o pé, rapaziada Rapaziada, deixa eu meter o pé, mano Que brotou um monte de ADML Com um monte de arma que ele inventava Mas tá dando bom Já começou a farmar Nem sei que arma que é essa daqui, ó Que nós pegou Deixa eu catar o robozão aqui de volta Cadê o nosso robozão? Aqui, ó Aí, ó Catei o robozão aqui Já era, rapaziada Deixa eu reparar Aí, rapaziada Já meti o pé da ação ali Vamos ver se tá que segue Saquear os caras agora que tá mortos Vamos descer um pouquinho pro sul Ali da cidade Nossa, encheu o D&M ali, velho Achei que ia tomar banho Meu Deus Vamos entrar nesse beco aqui, rapaziada Vamos ver se esse pichão tem alguma coisa Deixa eu remover as armas Senão vai ficar explotando a PM, velho Olha o cara aqui do meu lado Então você consegue puxar os player Esse cara aqui é Ai, é da minha organização Nem sabia Tem ninguém aqui, velho Rapaziada, bem aqui, ó Tá tendo Uma invasão de facção Vou dar um TP Vamos ver Vamos ver se não é que segue Lutear alguém aqui Olha o tanto de gente Aqui, ó G3 Munição de G3 Tá, rapaziada Esse método De você saquear os caras Que é bom demais Vamos até pegar o energético deles Vamos pegar outro aqui, ó Esse aqui já fizeram a limpa nele Ó, fajutinha, tá, rapaziada Fajuta Munição de fajuta Esse cara tá me atirando aqui, velho O cara tá me atirando ali, entendeu? Foi nada Logo fiquei invisível Aí, rapaziada Meteu o pé daqui Os caras vão chamar a DM lá na ação de novo, hein Rapaziada, já vou encostar lá no meu carro No motoclube, tá? Já tá amanhecendo E tá acabando o horário de ação Muito rápido acaba o horário de ação aqui, tá? Tá Vamos subir na facção nossa lá E vamos guardar nossos loot no porta-malas, tá, rapaziada? Fala, rapazão Quer desmanchar? Não, não, não Só da facção Você era um amigo meu, mano Já é Demorou, demorou Você que matou mais dez carinha ali, velho Num beco só Foi, pô Tu tava lá? Eu tava, eu era o do Skyline Tentando falar pra você não matar em mim Ah, pode ir pra, mano Puta susto Que eu tava lá em desespero total, velho Eu vi, mano É Os caras zerou o meu colete, pô Se não fosse colete eu tinha ido do DF Caralho Manda ele entrar ali Ô, entra aí Entra aí, entra aí, entra aí O cara tá com o Skyline que eu spawnei, ó Rapaziada, deixa eu catar meu carro aqui, ó E... Vamos guardar dentro do nosso veículo, né, rapaziada Retirar Aí, ó Destrancar o meninão aqui mesmo Ó, já tamo ficando full, hein, rapaziada Se a gente quiser puxar a arma e já guardar direto no... No carro, nós já consegue também, duro Que já tá ficando sem espaço Vou guardar a fajutinha, que é bom Porta-mala cheio Nossa, é muita arma, tá, rapaziada O que que eu vou fazer? Eu vou... Tentar vender esses loot aqui no próximo vídeo O que que vocês acham? Vender esses loot que sobrou aqui no próximo vídeo Eu vou fazer o quê? Eu vou lavar o dinheiro sujo Vou vender esse resto de arma que sobrou aqui Eu vou equipar agora essa arma aqui Pra saber que arma que é essa daqui Que tá até... Tá sem imagem pra mim Deixa eu deletar o nosso carro aqui O carro não é meu, é nosso E vou equipar ela Deixa eu ver se tô sem arma nenhuma Aqui, imagem da arma, usar Ah, olha Tô achando que essa arma é de hack, hein, rapaziada Eu vou fazer esse trampo aqui, ó Fala, minha cria Vai desmanchar? Não, não, não Acho que é meu, meu querido Pode ir pra... Deixa eu passar a rádio aqui pro pé de cana Vê lá, pô Vê lá, vê lá Tem uma nutricula burquinha, velho E aí, tropa dos morcegos Vocês têm chavinha pra vender pros Manoel Pinga aqui da frente? Eu tenho, quantas são, meu rei? Quantas chavinhas são, meu rei? Essa aí... Ah, umas 10, cara O mano aqui, o pé de talco quer... 10 chavinhas Ele falou que o pé dele tá até branco de talco no pé, mano Opa Opa da roça Faz a chave O venda pra ele aí, ó 10 chavinhas Consegue fazer quantos, pegar 20? Rapaziada Então vamos, no próximo vídeo, tentar vender todo esse loot que nós tá aqui, tá, rapaziada? Um forte abraço aí, tamo junto Um forte abraço aí, tá, rapaziada? Um forte abraço aí, tá, rapaziada? Um forte abraço aí, tá, rapaziada? Obrigado.